É hora dele aqui no programa, eu tenho que estender o tapete vermelho, ó. Primeiro... Por tudo. Por tudo. Pela resiliência, pela capacidade, pelas coisas lindas que tu traz, né, Pedro? Que a gente não pode esquecer. E hoje nós estamos aqui, ó, com essa duplinha maravilhosa, azul turquesa. Que tá um charme, né? Tá um charme. Eu amo azul turquesa, sabe, Pedro? Eu gosto também. E agora com essa onda do marrom. E esse é quase um piscina, né? É quase um piscina. E com essa onda do marrom, como fica lindo com o marrom, né? É, nós montamos esses dias uma vitrine, que ela tava toda de marrom e tava com essa tonalidade. Fica bem bonito, fica super neutro. E ele entra com muitas cores. Eu acho fácil de usar. Tu sabe que eu adoro essa cor também com vermelho? Gosto, gosto. Fica chique, né? A gente até pega uma peça em vermelho pra mostrar, né? Mas ela fica linda. Fica lindo em vermelho, gente. Bom, aqui a gente tem o livro, ó. Olha aqui. Essa bolsa, eu acho que é legal. Essa bolsa é uma gracinha. De falar dela. Vamos mostrar ela. Porque ela é um modelo que eu copiei. É. De uma marca grande. Que ela tem um modelo do grande, médio e da pequena. E eu decidi fazer uma menor, que é pequena. E tá bárbara. E peguei e copiei mesmo. E tu sabe que eu acho que é o tamanho ideal, né, Pedro? E esse tipo de bolsa, gente, eu posso dizer, porque eu tenho vários modelinhos assim, nesse estilo, e as bolsas do Pedro. A gente consegue usar elas de várias formas, não é, Pedro? É. E essa aqui a gente tira a alça, tu tá com uma bolsa mais chiquezinha. Tu quer usar ela quase com um... E ela não é tão pequena, viu? Não, cabe muita coisa aqui. Ela é uma falsa pequena, porque o fundo dela é larguinho, ela é bem, bem boa. Tu coloca uma peça mais esportiva, quer usar ela atravessada, ela é perfeita. Funciona bem. Ela é perfeita pra viagem, quando tu vai passear, fazer os passeios. Ela é leve. É uma bolsa bem leve. Uma bolsa leve, alegre. E eu acho que a bolsa, ela faz a diferença, não é? Faz. Numa posição, né, Pedro? Eu trouxe esse sapato pra gente fazer uma historinha de conjunto pra quem gosta. Não que necessariamente precise de um e do outro, mas eu acho que quem tem um pouco de dificuldade em botar uma peça de uma cor um pouco mais ousada, é legal sugerir. Fazer a combinação, né? É. E assim, ó, gente, esses sapatos mais pesados, eu acho que eles fazem um contraponto muito bom com uma faiataria. Eu gosto de sapato grosseiro, assim, com esse solado mais grosseiro. E tu sabe que ele é uma peça que eu tô vendendo muito pra vários tipos de mulheres, assim, eu tô gostando de enxergar que mulheres com mais idade estão usando bem. Porque ele não é um sapato tão pesado, viu? Ele é confortável, ele não é tão pesado. A maioria de sapatos que tem essa sola nessa altura costumam ter peso. Não, e ele dá, assim, um aspecto jovial, descolado, porque uma mulher mais madura que vai usar esse tipo de sapato, ela sempre, ela vai substituir, provavelmente, o sapatilha por um sapato desse. E vai trazer uma linguagem diferente, vai atualizar e modernizar, não é? E não vai ficar aquela cara, assim, de mulher de mais idade. Eu adoro mocassinha, eu acho que funciona bem, hoje eu tô com um soladinho mais baixo, mas eu gosto muito de usar o pipoca, que é esse modelo. Eu sugiro, ele pode ser feito todo em piton, ele pode ser feito em couro com piton, ele pode ser feito todo em couro, só com a lapelinha em piton. E ele tem algumas variações, não é? Porque tem o pipoca tipo botinha, que ficou bárbaro, e depois pro verão vem também... Eu acho que eu vou fazer o molho dele, vamos ver se a gente consegue. Assim, ó, gente, antes da gente finalizar, eu quero passar a minha experiência pessoal, porque vocês sabem que eu sou uma mulher que sempre usei muito salto, quando o Pedro me trouxe o pipoca, eu fiquei pensando, será que eu vou usar ou não, né? Tu foi, eu acho que teve um dos primeiros pipocas. É, e eu vou te dizer uma coisa. Tu tem o prata, não tem? Eu uso, ele é um cinza meio, não, ele não é prata, ele é um cinzinha. Ah, tá. E eu vou dizer pra vocês, o que eu uso ele, eu nunca pensei que eu fosse usar tanto. É. Quando eu quero conforto, uma roupa mais cool, mais, assim, me sentir mais jovem também, eu coloco uma peça dessas. Eu acho que vale a pena vocês darem um pulo lá na loja, darem uma provada. Ele, e também quem quiser comprar online, a forma dele é grande, então, por exemplo, a gente sempre sugere que compre um número a menos, mas é uma boa opção. Mas é um conforto maravilhoso, né? Temos uma olhada com carinho. Entrem no Insta do Pedro, lá a gente tem, assim, ó, um catálogo de tudo que a Pedro Thaí Gotelier oferece, e também tem a loja, não é? Ali na Doutor Timóteo, número... 471. Com estacionamento, né, Pedro? Só chega. E lá a gente encontra muita coisa pronta entrega. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.